Eu vou morrer, não. Eu tô no gelo, automaticamente, era pro fogo sair. Gente, meu Deus do céu, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Gente, tá vendo? Nunca brinco com fogo. Tá vendo? Eu fui brincar com fogo, olha que nem aconteceu. Tá vendo? Tá vendo o que acontece? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Oi, G-Blocks. Aqui é a Jeannie. Uhul. Gente, eu tô no Minecraft pra trazer pra vocês esse especial. Nossa, deixa eu ver que dá pra fazer isso. Um especial aqui pra vocês. De 5K. Eu sei que demorou a sair, gente. É que eu tava esperando uma skin, mas aí eu achei essa skin e eu fiz só o sapatinho nela. Que eu achei muito fofinha. É o skin do Gutetama. Eu fiz só o sapatinho lá, gente. Será que dá pra ver? Ah, gente. Eu tô no meio da coisa. Por isso que não... Ah, gente. Ah, agora sim. Eu achei que não veio. Olha lá. Eu fiz os olhinhos do Gutetama, a boquinha. Enfim, gente. Ah, é porque eu tô aqui. Entendi agora. Enfim, gente. É... Muito obrigada por todo o seu carinho, todo o seu apoio. A gente chegou a 5K de seguidores. Muito obrigada, gente. Eu espero que vocês gostem dessa série. O que vocês acharam dessa skin? Eu tentei fazer uma skin parecida com a da minha, do Roblox, mas ficou muito feio. Ficou calmo. Ficou estranho. Eu consegui fazer a roupa, mas o cabelo... Meu Deus, eu não consegui fazer o cabelo, gente. Ficou muito feio a minha skin. Enfim, gente. Eu nasci aqui, então eu vou pegar a árvore, né? Porque é o que a gente faz no Minecraft. A gente não lê muita coisa do Minecraft, então vocês vão ter que me ensinar a jogar. Porque, como vocês sabem, eu já tive um canal antigamente. E daí, né? É que bonitinha, gente. Ela é fofinha, pai. Ela é muito fofinha. Então vocês vão ter que me ensinar. Ai! Eu esqueci, gente. Não acredito que eu me ensino. Pelo menos nós precisamos de 7 Crafts Table, né? Porque se a gente perder a Crafts Table em alguma ravena aí... Ravena, não. Gente, eu vou ter que trocar esses contrários. Eu tenho que botar... E vocês querem que eu faça... Que eu faça casa no chão? Vocês querem que eu faça casa na água? Não, acho que vai lagar, gente. Meu Deus. Meu Deus. Começamos super bem, meninas e meninos. Meu Deus, gente. Eu já aprendi a jogar Minecraft, gente. Tá bom. É bom que eu fico com o blog. Então, gente. Eu quero saber... Sobre... O que vocês querem. Qual casa vocês querem. Comenta aí qual tipo de casa vocês querem que a gente faça. Tira com isso aqui mesmo. Não tô polícia de fazer algo. Vai ser isso aqui mesmo. Então... Comenta aí qual casa vocês querem que a gente faça. Que a gente mora num... Num... Num negócio ali. Ai, casa bonita, porra. Não. Tá, gente. Só tem isso na vila, gente. Que pobreza. Tô mais pobre que eu, gente. Meu Deus do céu. Mas olha essa casa aqui. Oi, vila de... Essa casa é minha, olha. Nossa, pequena. Não gostei. Não quero mais nada, entendeu? Eu devolvo quando... Um gatinho! Um gatinho! Vem cá. Ah, eu tenho que pegar só a mão, né? O que é aqui mesmo, gente? O que é isso aqui mesmo? Até que ele já tem? Não. Ah, gente. Fica tão estranho esse negócio. Eu não entendo. Tá, gente. Enfim. É... Deixa eu botar aqui. Meu Deus dobro, gente. Como é? Acho que eu tô ficando meio doida. Jogando esse jogo, gente. Mas ok, né? Gente, meu Deus do céu. A minha vida... Eu só quero uma cama. Que vila é essa que não tem cama? Isso, moço. Vai embora da minha cama. Sai fora. Moço, dá licença. Obrigada. Meu Deus do céu. Calma aí. Moço. Obrigada, moço. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou roubar sua cama ainda pra você mesmo. Eu vou levar ela comigo. Vamos dormir. Meu Deus do céu. Que isso? Que isso? Vocês me acordaram. Vem embora. Vem embora. Vem embora, moços. Ali, ó, gente. Ó, a porta tá aberta. Vem embora. Não, não, não quero comprar nada, não. Vai, pode ir. Essa cama é minha agora. Também. Hum. Ai, ai. Olha, tem de fornalha. Ah, fornalha eu faço, né? Fornalha eu faço. Tá, gente. Eu já vim. Eu acho uma boa ideia. Uma boa ideia. Mas eu tô muito sem comida, gente. Olha, eu vim aqui. Olha, gente. Família reunida. Nossa, ele foi até embora. Tipo, o quê? Deixa eu... Eu vou voltar já quando eu achar a Rabina, gente. Aquela que eu quase morri do coração. Enfim, gente. É essa. Isso aqui não é a Rabina. Enfim, gente. Já volto. Gente, nem durou muito, né? Eu achei. Como é que eu chego lá? Caí? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Se pulou automático, me mata do coração. Vamos lá. Ai, olha o som do Minecraft, gente. Olha o som do Minecraft, gente. Gente do céu. Como é que dá essa aqui? Gente, vocês são da época de quais youtubers de Minecraft? Vocês viram Minecraft de algum youtuber? Gente, como é que eu teço aqui, meu Deus do céu, sem morrer? Ai, meu Deus do céu. Quase que eu morri. Calma aí. Vai ter que cavar assim, né? Acho que eu não vou morrer se eu fazer isso. Tá assim. Calma aí, gente. Calma aí, gente. Calma aí, calma aí. Paciência. Tenha paciência comigo. Paciência aqui. Aqui, uma escadinha. Já posso pular aqui. Meu Deus, a escuridão. Ai, deixa eu tirar esse pulo automático. Sério mesmo? Sério mesmo? Controles. Controles. Pulo automático. Cadê? Saltos. Não. Obrigada. Eu quero mudar outros controles também, gente. Não. Correr. Segurar aqui. Agora, já... Meu Deus, como é que muda? Não sei, gente. Não sei. Não entendi. Nossa, só tem essa parte aqui. Eu vou pegar, então... Eu achei que isso aqui era mais fundo. Que susto. Eu juro que eu tinha visto... Ah, isso aqui é carvão, gente? Calma aí. Isso aqui é carvão? O que que eu peguei? Ah, carvão. Eu preciso de carvão mesmo, é verdade. Eu preciso de carvão. Eu preciso de mais de pedra, porque eu gastei minhas pedras. Eu sou muito pequenininha pra subir aqui. Meu Deus do céu. O que que é isso? Que minério novo é esse? Isso aqui faz o quê? Cobre bruto. Cobre bruto faz o quê, gente? Me explica aí. Eu não quero ver no livro, não. Tô com preguiça. Vocês podem me explicar. O que é isso? É pedra? Ai, que pedra estranha. Eu vou pegar isso aqui, gente. Eu não sei nem o que é, mas eu tô pegando. Enfim, gente. Deve ser pra fazer máquina, né, gente? Talvez. Gente, a textura do Minecraft tá diferente. Isso aqui é o quê? Daqui é ferro? Ferro bruto? É o ferro normal? É qualquer ferro normal do Minecraft que era só ferro? Gente, meu Deus do céu. A verdade, né, gente? Eu não sei o que eu tô fazendo. Mas eu tô fazendo alguma coisa aqui. Olha, nós temos... A gente precisa de lava mesmo pra ir pro nela, né? Ai, ai, ai. Gente, eu preciso fazer... Calma aí, que eu preciso fazer... Olha, gente. Isso que é bom ter várias características de futebol. Porque você faz o quê? Você pede umas aí, mas você tem outras, sabe? No seu inventário. É sobre isso. Deixa eu nessa aqui, gente. Deixa eu... Arrumar meu inventário. Deixa eu botar esse aqui aqui, porque eu posso ver quantos que eu tenho, né, gente? Aí fica de boa. Esse aqui, eu vou botar aqui, aqui. Aqui, aqui. Ah, acho que tá ótimo, assim. Que susto. Meu Deus do céu, gente. Calma aí. Pronto, gente. Voltamos aqui. E... Enfim, né? Deixa essa cruz... Deixa ela ali mesmo. O que é isso? Ah! Ficou escuro. Eu quero uma delça. Eu vou ter que fazer uma tesoura, né? Pra pegar, eu acho. Com certeza. Talvez pode ser isso. Será que eu tô boa no PVP ainda? Mentira, gente. Nunca fui? Como é que tá boa em um negócio que eu nunca fui, né, gente? Acontece. É. É. Aqui, ó. Carvão, gente. Carvão, carvão. Carvão é bom. Gente, se vocês já estão gostando, deixa aí. Olha, gente. O nome da série, tá bom? O nome da série. Não sei se vai se tornar série, mas vocês que sabem. Porque se tiver bastante gente gostando, então... É. E compartilha também com seus amigos. Tipo, se você tem um amigo que gosta de Minecraft, fala assim... Ah, vai lá ver a Dini jogar Minecraft. Minecraft. Enfim, gente. Pode ser que mais pra frente, eu traga também série com o Herobrine. Porque a série ia ficar mais medo, né, gente? E todo mundo pode levar susto. Mas por enquanto, não. Porque eu tenho muito medo. Eu já tenho medo de jogar o normal. Imagina o Minecraft com o Herobrine. De onde que eu vim, gente? Nem lembro mais. Deixa eu subir aqui. Sobe, 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 sobe. Enfim, gente. Eu quero esse negócio. Olha como ilumina. Que muito chan. Eu quero ele, gente. Eu tenho... Eu tenho que fazer... Aquele negócio que eu esqueci o nome. Tesoura. Tesoura e tesoura. São iguais, né, gente? Por que eu pego isso? Não sei. Não vou pegar até vocês falarem aí o que que é isso. O que que dá pra fazer com isso, na verdade, né, gente? Eu vou morrer. Eu tô no gelo. Automaticamente era pro fogo sair. Gente, meu Deus do céu. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Gente, tá vendo? Nunca brinca com fogo. Tá vendo? Eu vou brincar com fogo. Olha que nem aconteceu. Tá vendo? Tá vendo o que acontece? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Era brincadeira. Era brincadeira. Não brinquem. Não brinquem com fogo. Não brinquem. Ai, gente. Meu Deus do céu. Enfim, gente. É... Gente do céu. Eu falo, oxe, porque minha cabeça tá assim. Tipo, cadê minha cabeça? Ai, que bonitinha. Que bonitinho. Enfim, gente. Deixa eu aparecer aqui pro meu pé parecer melhor. Pronto. Oi, gente. Olha a água aqui, gente. Enfim. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, comentem. Onde vocês querem que a gente more? Numa casa? Se eu faço uma casa na árvore? Se eu faço uma casinha no chão? Se eu faço ali mesmo perto dos villages? Se eu faço um pouco longe dos villages? Onde vocês querem que a gente faça a nossa casinha? Se vocês querem que eu faça a casinha também aqui, ó. Assim, tipo, em parede? Eu dou os em parede assim? Moro em parede? Tudo bem, tá? É mais fácil. Brincadeira. Gente. Enfim, gente. É isso, gente. Se vocês gostaram. Deixa seu comentário, sua curtida. Responde direitinho aí o que eu falei pra vocês. Que eu já esqueci das outras coisas também. Que eu botei. Então, se vocês também querem uma série. E o nome do... Da série. Do... Do... É, enfim. O nome que eu botei é pra não nascer em uma ilha. Porque sempre que eu crio Minecraft, eu nasci em uma ilha. É isso, gente. Vocês gostaram dessa... Vocês... O que vocês acharam dessa skin, gente? É isso aí, gente. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.